Não preciso mais me limitar Em alguns segundos dou a volta ao mundo Quero minha mente renovar Eu não posso mais me apegar Há respostas para nós que me subestimam Não me levam a sentido Eu não vou me conformar Vou perder o medo e desvendar segredos Que nós somos derrubando Eu vou deixar a verdade me libertar Só a verdade é que pode me transformar O que o mundo precisa é de amor Pois eu sei que a resposta é o amor Eu vou deixar a verdade me libertar Eu não posso mais me esquivar Tenho as respostas bem na minha frente Mas não vou brigar pela razão Não preciso mais me preocupar Com as diferenças que só nos separam Se o que nos une é maior Eu não vou me conformar Vou perder o medo Desvendar segredos Que não somos derrubando Eu vou deixar a verdade me libertar Eu vou deixar a verdade me libertar Aceitamos o seu sacrifício Somos o seu corpo em Cristo Somos filho de Deus Eu vou abençoar A quem me persegue Se tiver com amor Se tiver fome Li darei o que cou-de Eu sei Tentar que esse amor não seja mais finigido Tentar que esse amor não seja mais fingido Eu sei o meu que cou-de Eu vou deixar a verdade me libertar Só a verdade é que pode me transformar Eu vou deixar a verdade me libertar Só a verdade é que pode me transformar O que o mundo precisa é de amor Pois eu sei que a resposta é o amor O que o mundo precisa é de amor Pois eu sei que a resposta é o amor O que o mundo precisa é de amor Me dê amor, me dê amor O que o mundo precisa é de amor